Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E nesta oportunidade pessoal eu quero estar trazendo aqui Uma personalização muito bacana Apenas da barra de notificações Eu estou falando da barra de notificações Do novo iOS 10, tá? Que é a barra de notificação do iPhone, tá? A nova, que saiu recentemente Então se você se interessou aí, assista esse vídeo até o final Roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? Bom pessoal, o aplicativo é esse aqui, tá? A Notify Center Style OS X, tá? Ele é um aplicativo recente na Google Play Ele tem apenas 5 mil downloads aqui E uma nota de 4,3, tá? Muito bem avaliado aqui Vou estar deixando minha nota aqui Como eu sempre faço aqui nos meus vídeos Porque eu achei muito top aqui Eu vou estar abrindo ele aqui pra vocês, ó Lembrando que eu vou estar deixando na descrição pra download Após ter baixado ele aí Vocês vão vir aqui na primeira opção, tá? E ativar ele aqui, tá? Que é essa caixinha aqui, ó Ó Não está ativado Quando eu ativo, ele vai ocupar aqui A barra aqui em cima, tá? E olhem que show, pessoal, ó Então aqui embaixo vocês tem a opção do Wi-Fi, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aí Aqui a opção, ó De utilização de dados Aqui o Bluetooth, né? Não vou precisar abrir Aqui, ó Modo noturno Pra quem utiliza Lanterna, tá? Como vocês podem ver É a lanterna aqui E aqui ao lado, tá? Pra rotacionar A tela do aparelho, tá? Tocando aqui ao lado Em Notification Você vai ter todas as atualizações Do seu Android aí Eu achei muito top aqui Essas notificações aqui Muito bacana E pra vocês estarem aí Modificando ele, tá? Vocês vão aí No ícone dele aí, né? No seu aparelho Eu vou estar voltando aqui Tá procurando ele aqui, ó Tá aqui Como eu disse, aquela hora A primeira opção aqui É pra vocês estarem ativando A segunda aqui, ó É pra assumir Algumas coisas aqui, tá? As configurações Aqui vai ficar tudo ativado É... Aqui é pra aparecer A porcentagem da bateria Aqui em cima, tá? E aqui Clock Format Se você quer 12 horas Ou 24 horas Eu gosto de deixar 12 horas Se vocês perceberem Aqui em cima Eu coloquei uma personalização Bob Tech, tá? Vocês ativem Essa caixinha aqui E coloquem o nome Que vocês quiserem aqui Pra estar aparecendo Aqui em cima, tá? E é isso, galera O aplicativo Eu achei muito show Espero que vocês gostem também Se gostou Deixa o like aí Que me ajuda bastante Favorita esse vídeo Compartilhe com os amigos Nas redes sociais Se for novo por aqui Se inscreva Seja muito bem-vindo aqui A família Bob Tech Por hoje Eu fico por aqui Um grande abraço do Bob E eu fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau